Inclusive eu usei essa frase depois no vídeo que eu gravei com o Quarteto Caissara em outro tom. Mas eu usei essa mesma frase, eu tava improvisando e eu lembrei dessa frase e eu coloquei lá no meio. Então o link serve pra isso, né? E aí eu gravei um negócio meio assim, cheio de nota e eu pus uma distorçãozinha. Cara, entrou um tiozinho lá, ele tava louco, ele tava revoltado comigo. O que você acha que você é? Você está profanando esse instrumento maravilhoso. Que é literalmente um pedaço de pau com corda esticada. Exatamente. Um pedaço de pau com um arame esticado. Eu tô brincando, gente. Eu virei um instrumento lindo.